E como vocês podem ver, o jogo ele ainda está acabando com muita frequência e isso não é apenas reclamação minha, mas também reclamação da comunidade como um todo e finalmente a Crow Games respondeu e em game eles reconheceram que o jogo está totalmente bugado e mandaram um e-mail notificando pra gente e dando um presentinho de 10 sumos vamos falar um pouquinho sobre isso? Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nanguifering Waves terceiro vídeo de hoje bombando de vídeo de Wifering Waves mas eu pretendo postar pelo menos um vídeo diário mas essa aqui foi uma notícia que a gente tem que comentar porque olha só o que aconteceu aqui compensação por problemas de experiência de jogo a galera aí que fica falando que está desistindo do jogo só porque não tem PTBR eu estou jogando em espanhol e está de boas então vamos lá, olha só eu lendo o meu espanhol aqui pra vocês Estimados errantes o Nanguifering Waves oficialmente em todo o mundo foi lançado oficialmente em todo o mundo estamos imensamente agradecidos pelo apoio dos nossos jogadores temos recebido numerosos comentários dos jogadores sobre uma variedade de problemas incluindo tempos de espera de início de sessão o jogo, por exemplo eu não sei, a galera do celular pelo menos a maioria dos jogadores falam que não está tendo problema mas só para o jogo eu ir para a tela principal e escolher o meu servidor que eu tenho duas contas né na Ásia e na América demora uns dois minutos uns dois, três minutos é muito tempo né essa morosidade assim então beleza continuando aqui problemas de atraso e sobrecarregamento o jogo ele está muito, muito, muito assim parecendo que eu estou jogando um jogo de Playstation 5 no meu computador que às vezes roda inclusive eu consigo rodar jogo na qualidade mínima ou média no meu computador e ele está pior do que quando eu jogava jogo de Playstation 5 para vocês terem ideia e é muito estranho porque eu estou jogando um jogo na qualidade baixa isso mesmo então beleza e eles ainda falam caídas de fotogramas que é caída de frame vocês já viram no início do vídeo mesmo o desastre que estava lá assim, não é com frequência para quem acompanhou aí principalmente o meu vídeo anterior eu estava conseguindo fazer algumas lutas de boa mas não é sempre tá é muito difícil ficar cinco minutos correndo sem dar um lagzinho outras coisas gráficos horrorosos foi ótimo gráficos horrorosos rolava alguns prints assim parecendo o personagem de Super Nintendo que eu já vi assim a galera no grupo do Zap se você quiser participar link na descrição grupo do Zap de Winfering Waves e também de compra e venda de contas também link na descrição tá ok é problemas de localização deve ser eu acredito que de texto mesmo mas não tem PTBR para eu ter referência porque eu entendo mais ou menos espanhol visualização anormal em certos modelos de Android que eu ainda não joguei só instalei no meu celular faltas de jogo e alguma coisa aqui forçados encerramentos forçados nossa equipe está investigando ativamente esses problemas para encontrar uma solução como nosso como mostra o nosso agradecimento emitiremos uma compensação no dia 24 que eu estou jogando aqui ah enfim é o TC não sei mais o que de 10 sumos banho permanente banho permanente mas tá ok dá para eu gravar agora o meu vídeo para vocês pegando aí o meu 5 estrelas as demais temos incluído soluções em algum dos problemas mais urgentes e com maior impacto então eles estão dando prioridades em algumas soluções mais urgentes que causam mais impacto por exemplo eles não vão dar prioridade em correção de texto sendo que o jogo está lagado né então eles vão dar alguma prioridade vai corrigir com isso aos poucos também e eles deram como exemplo aqui por exemplo o início de sessão e sobrecarregamento né que o jogo sobrecarregamento parece estar exigindo muito do software tanto do computador quanto do celular e também na hora de iniciar que está muito muito moroso pelo menos no PC e não é só comigo se vocês lerem aí alguns comentários que eu recebi também está de boa galera do grupo do zap também e uma parte da emergência para garantir a estabilidade do jogo para a maioria dos jogadores sem embargo eu não sei o que seria isso se continuará experimentando um sobrecarregamento grave ou falhas frequentes da versão atual considere verificar o estado de carga do seu dispositivo através aí eles mostram o caminho aqui ajuste gráficos reduz a qualidade do gráfico estou jogando no mínimo do mínimo está do mesmo jeito e é isso em futuras atualizações então teremos que esperar atualizações continuaremos otimizando o rendimento do jogo para melhorar sua experiência e estar atento aos nossos próximos anúncios e avisos nos desculpamos novamente por qualquer inconveniente que este problema esteja causando agradeço a todos pelo seu alguma coisa apoio contínuo viu no espanhol não está tão ruim assim tá galera então é isso a gente vai receber os 10 sumos aqui bonitinho para minha conta e o que acontece pelo menos eles avisaram deixaram a gente no vácuo a qualquer momento vai ter aí esse patch de atualização do game mas é aquele lance a gente não sabe quando vai ter esse patch e obviamente não vai ser do dia para a noite vai ter que ter paciência aí os jogadores vai ter que farmar aí tá vendo agora ficou mais ou menos normal aí já travou então eu estou jogando assim eu estava inclusive querendo fazer um vídeo ZZZ versus Whiffering Waves o meu ZZZ eu vou perder o acesso ao beta no domingo eu acho e eu queria fazer mas como eu faço um comparativo do ZZZ versus Whiffering Waves com jogando desse jeito não dá para fazer uma comparação assim bacana saca saca então é isso pelo menos agora a gente já está sabendo que eles vão aí dar aquela aprimorada para a gente no conteúdo do game eles não falaram nada referente a legendas mas a gente sabe que eles abriram um chat referente a legendas no Discord se eu não me engano e isso a qualquer momento pode eles contratarem alguma empresa para legendar aqui PTBR mas isso pode ocasionar também de um atraso ou não pode ser serviço distinto se eles tiverem grana eles podem contratar alguém paralelo para legendar o game também fazer o pacote de legenda para a gente mas infelizmente isso tira o foco também deles porque tem tanto problema o jogo e para eles fazerem esse nível de anúncio dá uma restituição ok para a gente não é aquela coisa uau é uma restituição obviamente acima da média mas isso mostra como eles estão preocupados com o lançamento do game também então assim o que eu posso falar para vocês é ter paciência porque quem está gostando do jogo a gente sabe assim era óbvio que eles iriam melhorar obviamente mas o que acontece não acha que eles iriam responder assim tão rápido mas é o primeiro dia de lançamento eles tem que ter um posicionamento mais rápido também porque muitos jogadores estão desistindo já vi comentários do grupo do zap da galera também que ah eu não vou jogar que o jogo está acabando eu sei que isso não iria ficar eternamente eu jogo o gato eu jogo de celular desde mais de 10 anos eu sei que isso não iria ficar para sempre ainda mais sabendo do porte que é o Wiffering Waves um jogo de altíssimo orçamento eles não iriam jogar fora esse altíssimo orçamento com lançamento horroroso desse tem aquela história de quem já viu a história do cyberpunk todo bugado também e hoje a galera elogia muito bem o jogo eu espero que isso aconteça com o Wiffering Waves também e realmente a falta de legenda obviamente eu gostaria de PTBR mas eu estou conseguindo jogar aqui de boas no espanhol pelo menos no quesito gameplay eu estou conseguindo fazer tudo aqui do game a lore uma palavra ou outra eu tenho que inventar com a palavra que poderia ser mas eu estou entendendo também o contexto para a galera que está meio assim de espanhol está meio chato está dando para jogar de boa dá para ler os textos das habilidades e os tutoriais super de boa então como é o terceiro vídeo de hoje então talvez você não tenha sido notificado aí do meu vídeo de dando dicas de exploração e evolução da conta principalmente agora no início do game que a gente já está travado para o level 14 se você for free to play você vai estar travado para o level 14 que é onde eu estou nas minhas duas contas também aqui eu dou mais dicas aqui para vocês e tem esses outros vídeos tem a playlist aí link na descrição de todos os vídeos de Whiffering Waves então espero que vocês comentem aí o que vocês estão achando do jogo vocês estão dando aí um braço a torcer para ele gostaria de saber de como está a sua experiência independente do jogo largado ou não eu vou continuar jogando o game porque até que eu estou gostando aqui do Whiffering Waves eu que não sou muito chegado a games de mundo aberto estou até curtindo ele para falar a verdade olha só já até bugou não consigo mais aqui correr com o meu personagem enfim vida segue vida segue é a realidade é essa aí mas vamos aguardar nos próximos dias quando tiver um pacote de atualização que isso seja melhorado vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti